E neste próximo sábado, no dia 10 de agosto, acontece na sede Campestre o segundo festival gastronômico do PTC, o Piuí Tênis Clube. E para esta edição, a organização da festa está preparando diversos pratos deliciosos. O repórter João Vitor Emanuel foi até lá o clube e conversou com o presidente Enio Leal, o Eninho e também com o Edinho. Eles que estão aí organizando toda a festa. Confira os detalhes na reportagem. O ano passado, a gente fez o evento que a gente aproximou de 500 pessoas. A gente conseguiu atender bem. A nossa expectativa este ano é de aproximadamente manter essa mesma quantidade, para a gente manter o mesmo nível de atendimento. E, graças a Deus, a gente está... várias coisas podem melhorar do ano passado para este ano. A gente já está corrigindo. Então, a gente está com uma expectativa muito boa de trazer um evento bem bacana para os nossos associados, para os nossos convidados. Certo. E o evento é aberto para toda a população ou somente aos associados? É, o evento é aberto para os associados e para convidados, né? Que não sejam sócios. A gente vai disponibilizar também com essa venda online ou pela venda na secretaria. Ed, conta para a gente você que é responsável pela parte técnica do evento, onde as pessoas podem garantir o ingresso e também fala para a gente sobre as atrações que irão se apresentar aqui. Os pontos de vendas nossos é com o Fuscão e na Nativa, fora do clube. E tem aqui dentro do clube e com o aplicativo do PTC. A pessoa pode ir lá e comprar o seu ingresso. É coisa rápida, o sócio pode chegar lá. Todos os aplicativos têm já o ingresso lá. É só ele fazer a compra do ingresso. E as atrações que a gente vai ter aqui, duas bandas que irão apresentar e com estilos diferentes. A MJ de Pee Wee, que toca um pop rock muito gostoso. Um som legal para quem gosta desse estilo, vai adorar essa banda. E de passo está vindo Amanda e Cuiabano. É um sertanejo meio estilo raiz e com algumas clássicos, né? Então, assim, vai ter um cardápio musical bem bacana para todos os gostos, né? Para todos os gostos. E os ingressos, né? A gente já está no segundo lote e é limitado. Então, quem não adquiriu o ingresso, corra, compra o ingresso, que é um evento limitado. A gente está preparando várias surpresas, né? Para o pessoal chegar, a gente vai ter muita degustação, muita coisa boa. Carne de lata, pão de queijo recheado, muita carne de fogo de chão. Então, a gente vai ter muita coisa boa que a gente vai conseguir atender o sócio que estiver aqui, o convidado, com bastante qualidade, se Deus quiser. O ano passado, a gente bateu bastante na parte de carnes, né? A gente não teve pratos como os tratês nesse ano. A gente vai manter as carnes, mas esse ano a gente está com um chefe, que é o Leandro, né? Vai estar fazendo as carnes e alguns cozinheiros da cidade também, que o pessoal conhece. E os pratos são muito interessantes. A gente está com um projeto aqui que chama Baixa Gastronomia. A gente já fez a quarta edição. E a gente vai, dentro do próprio evento gastronômico, nós vamos entrar com esse Baixa Gastronomia, com os pratos bem bacana. Vai ter o arroz biru-biru, que é muito gostoso, com carne na lata. Vai ter o prato de costelinha, com molho de barbecue. O tropeiro, frango desossado, com creme de milho, né? Você está dando vontade, né? Olha, eu estou aqui a boca cheia de água. Então, vai ser uns pratos muito, muito legais. E além do churrasco, né? Que é o fogo de chão, que é a parrilha. A parrilha, esse ano, a gente vai fazer uma grelha. Não vai faltar carne de jeito nenhum. O tempo e a hora. É o tempo todo a parrilha assando a carne. Além do boi, do porco, da costela. Que vai ter o carneiro. A gente vai fazer um carneiro também. Então, assim, muita carne, muita comida. O pessoal pode vir, curtir, muita música e uma cervejinha, um chope. Para o sábado ser bastante especial. Porque final de semana, dia dos pais, né? O sábado vai ser bastante especial aqui. Tá certo. Aí, segundo o Festival Gastronômico do PTC, está imperdível. Você e toda a família. É um evento para toda a família, né, Ninho? Que você não pode perder. Recheado de atrações e também de comidas aí saborosas. Churrasco na parrilha também, né? Fogo de chão, tropeiro, pão de queijo recheado, frango desossado. É muita coisa. Garanta logo seu ingresso e venha para cá curtir esse segundo Festival Gastronômico. Vem, sei lá. Obrigado.